Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa! Vai, toma! Vai! Meia areia no quintal do fundo de sua casa, onde tinha dois buracos, um que se chamava McDonald's e outro Habibs. Nossa, eu era meio doente, né, velho? Então eu falei, por que eu não vejo essas fotos junto com vocês aqui em vídeo? Então vamos ver as fotos de quando eu era criança aqui, então bora lá! Cara, minha mãe tem muito álbum de foto, mas eu peguei só um pouco aqui pra ver com vocês, né? Só um pouco. A primeira foto aqui que eu tirei, eu tinha uns 6, 7 anos, eu fiz aniversário quando eu morava perto do aeroporto aqui da minha cidade E já é notável aqui que eu tinha um amigo que era um pouco transtornado com a vida, né? Uma criança muito feliz, diga-se de passagem. Cara, engraçado que essas câmeras antigas que tiravam foto, todo mundo tirava foto com o olho vermelho, ó. Olha isso aqui, né? Eu acho que todo mundo era meio que usuário de crasso. Olha o estilo da criança, ó. Moleque, olha que chave, moleque! Já ia pegar várias novinhas, ó. Essa idade aqui, filho, não perdoava uma. Olha a cara da criança, que não sabia o que tava acontecendo. E a cara do meu irmão, aqueles carinha que trabalham no posto, ó. Coloca quanto, senhor? Falei que eu já pegava várias novinhas naquela época, ó. Moleque do céu, ó. Dando ideia na mina com a máscara do Batman, tio. Nunca falhou. Meu irmão tendo relações aqui com o gato, né? Super normal. Daqui num álbum de fotos de família. Cara, essa foto aqui de Dracena tinha um balanço na frente da casa do meu tio lá. Eu vivi a balanção lá, ainda que é meu pai, ó. Quem não sabe, quem nunca viu, ó. Meu pai faleceu. Acabei de falar que eu pegava as novinhas, mas como eu era feminino também. Meu irmão dormindo, ó eu. Uma foto do meu irmão aqui já querendo ser o LN, já no futuro, ó. Vários cortes nas novinhas. Olha eu quando era criança, mano. Ele era muito gordinho. Olha isso aqui. Parecia um mini Faustão, mano. Olha isso. Uma bolinha em cima do berço. Mano, olha eu com minha avó, velho. Eu era muito gordinho. Olha isso aqui. Olha, não tinha pescoço, mano. Caraca, velho. Era uma bolinha. O engraçado é que tem 500 álbuns aqui. E tipo, tem 10 fotos minhas em cada álbum, né. Dá pra você ver que minha família gostava muito de mim, né. Agora sim, primeira foto do álbum aqui que podemos ver que tá muito bem cuidado, né, ó. Intacto. É uma foto minha que mostra um pouco a pessoa que eu sou, né. Desde criança, né. Mordendo uma meia. É uma pessoa normal. Que criança, né, não comia meia. Toda foto minha eu tô comendo alguma coisa, velho. Meu Deus do céu. Por isso que eu era gordinho daquele jeito. Olha eu com meu irmão de skate, mano. Olha que cara de nóia. Caraca, velho. Eu era usuário e eu nem sabia disso. Tem nude meu no meu álbum. Quando uma mina pedir nude pra mim, ó. Só vou fazer daqui pra ela, ó. A bundinha. 15 fotos minhas, 5 é eu mostrando a bunda, né. Não é uma coisa muito agradável isso não, hein. Bom, galera, esse daqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Eu acho que o vídeo não deve ter ficado muito grande. Tipo, pra mim gravar o vídeo com mais de 15 minutos aqui. Mas eu acho que na hora de cortar, provavelmente deve ficar curto, né. Mas espero que vocês tenham gostado de ver aí. Minhas fotos quando eu era criança. Uma criança super natural. Uma criança normal, né. Só que tava a foto da bunda. Mas é isso, então. Se gostou, deixe seu like. E até a próxima. Tchau.